Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxenor Included na nossa base dos tapeados porém produtivos começando a misturar a série já eu meio que delineei já mais ou menos aquilo que eu pretendo fazer aqui isso aqui pode ser que não seja o resultado final como é que se errar aqui depois se desconstruir perde todo o gás que tá lá dentro né eu não me engano os blocos de vácuo do espaço eles são limitados eu acho que a 10 quilos eles não conseguem puxar quando tá acima de 10 quilos se eu não me engano alguma coisa assim mas ele tem um limite e que que eles funcionam naqueles conseguem puxar o gás mas eu acho que é 10 quilos se eu não me engano eles já estão entrando por aqui para construir mas aqui não tem jeito aqui agora eu tenho que aguardar né tá tá resfriando ó devagarzinho eu tô vencendo aqui o magma aqui ó então ainda tem muita temperatura para transferir desse vapor para esse magma aqui ó já tá baixando bem aqui a temperatura 1436 ó em 1408.9 esse magma que começa a endurecer mas esse essa temperatura que eu acho que ela vai mudar é quase que junta então tem que aguardar mais um pouco isso aí bom eu acho que essa altura já devo ter combustível suficiente para mandar embora o Renato vagabundo sem vergonha já tenho já o Renato vai embora agora mano agora não vou nem olhar nada eu não vou fazer nada só vou colocar aqui para grossane qualquer lugar de pulação eu fiz eu coloquei o mod tá do da tradução e por falar nisso é a clay liberou agora para os mods para dlc mas por enquanto são pouquíssimos que estão funcionando os modos que eu tenho os únicos que estão funcionando é o trafic aquele que mostra o tráfego né do 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 tráfego não tráfego o tráfego dos duplicantes e o fashionista que é aquele das roupinhas diferenciadas mas eu não quis ativar nenhum por enquanto o blueprint ainda não tá funcionando bom vamos lá vamos mandar esse vagabundo embora mudar tripulação Renato vaza mano não quero mais ver sua cara aqui eu devia ter colocado um sensorzinho aqui para aceitar avisos vamos decolar vamos daqui e se eu muito em volta e não muito os motos aqui os motos aqui aí que que tá acontecendo agora agora o excedente aqui de e de óxido de carbono tá vindo para cá né ele tá saindo aqui porque não tem motor aqui e nem vai ter né por enquanto que aquele foguete que foi para lá é o mesmo que vai voltar então deixa aí rolando aí sem problema tirar essas esses daqui daqui tem alguém machucado acho que não chovendo vitais aqui tem alguém machucado a bateria aqui tomando dano por sobreaquecimento sabe o que eu vou fazer eu vou jogar água aqui nesse chão aqui ó e além de eu fazer o arloque eu ainda despejo água aqui no chão é isso já não é demais pronto aí resolveu o problema do aquecimento agora eu transportei essa temperatura agora para tudo aqui e ainda fiz o o arloque de lambuja aí ó criou tudo beleza produção aqui tá ok eu coloquei para construir as paredes de fundo de obsidiana porque porque a obsidiana tá muito bom e esse vapor aqui é porque a obsidiana tá muito quente a obsidiana tá 1400 graus mas quando você utiliza materiais para fazer componentes adiabáticos eles tem uma temperatura padrão né que nem no caso da obsidiana que é 45 graus tá vendo é construído a 45 então deleta toda essa temperatura das obsidianas e aí o gabriel vai construindo aí tem mais alguém machucado é 100% quem tá 100% todo mundo tá 100% ok eu vou desconstruir isso aqui eu quero dar um um gászinho aqui deixa eu só pegar aqui mais blocos e e aqui e também tem problema não e aí que eu vou fazer eu vou fazer aqui um e eu acho que a prancha de surf né ela cabe aqui cabe aqui ó ela não tava cabendo porque a filha da mãe da plug slug ela lêsma lêsma plug a tradução quem fez bagunça Renato eu esqueci dele mano acho que ele já chegou lá já chegou e aí eu sei lá mano nem como xingar você todos nome daí vai e aí beleza aqui dentro enquanto lá vai esfriando eles vão construir umas coisas lá eu tô pretendendo fazer aqui é eu acredito que eu já não preciso mais tanto assim de dióxido de carbono lá precisa de mais material de construção lá então eu vou colocar aqui e fazer aquele mesmo esquema que eu fiz da outra vez e aqueles conseguem pegar ainda por isso que eu tenho que fazer até lá em cima e não precisa nem ser desse bloco aqui pode ser o bloco de rocha ígnea mesmo tem um monte aqui e aí rocha ígnea coloco aqui o pensador automático e e a verdade 10 essa e levar mais material para a gente acha que essa altura tem mais gelo aqui também tem uma coisa e liberei o Renato caramba eu fiz ela limpa aqui mesmo tem bastante gelo agora será que é se eu levar o gelo para lá agora eu não consigo mais jogar o gelo lá para dentro é só se eu mudar o lugar né se eu jogar em outro lugar agora a parada aqui meu a fazer de três em três e aqui para deixar um duplicante preso é só virar as costas e aí construíram tudo lá já já fez o apito já é só que eu não vou botar para desconstruir aqui não porque eu preciso abastecer lá um e aí você mas você e como é você e aquele lá tá no piloto automático ele tá esperando para pousar né que lá vou usar ele lá e desconstruir é só para ele não ficar parado e aí deixa eu só colocar aqui para trazer para cá levar gelo para lá mais gelo acho que não tem necessidade é mais o mineral bruto mesmo a faixa a ígnea beleza cadê o foguete que tá no piloto automático você dar o botão errado botar lá em carista pior que se eu desconstruir agora eu vou perder isso aqui né mas já foi monta monta desmonta que eu pego todo esse material aqui para mim inclusive para falar em material aqui faltou água o tamanho de sala mínima de recriação quanto que é 12 aqui não dá 12 2 4 6 8 dá 8 aqui se eu construir a porta aqui vou perder essa flor de seda então vai ficar assim mesmo vai ficar aberto assim ele pode transformar tudo isso aqui numa sala recriação né ok pelo menos aqui ele se distrair um pouco não desconstruiu a cápsula e como é que tá a temperatura baixando tá baixando tava 36 agora tá 29 já ótimo no próximo episódio a gente já consegue cutucar aqui embaixo aqui já o meu objetivo é ir lá pra baixo passar em linha reta aqui uma broca de perfuração profunda vem pra mim aqui terra nossa onça de agricultura ehi como é que tá a terra aqui e como é que tá lá vinte e quatro vinte e quatro aqui tem o suficiente já tem o suficiente já ah que perfeito né consegui deixar lá em cima aí beleza consegui o mais difícil quem vai voltar pra lá não vai ser o Renato certeza certeza quem é que pode ir pra lá Samuel a Ana a Ana né tá com 3 mil calorias beleza tá carregado já o foguete deixou ir lá fora cadê 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 já tá carregado já tá tudo certo dar tripulação Ana tripulação vai Ana faz seu nome daqui pra cá limba tem algum material aqui só vai selecionei selecionei o destino selecionei o destino ah tô apertando o botão errado é o esquerdo o que eu levo mais acho que é só isso mesmo é só material de construção oi aqui por enquanto aí deram uma mijada no chão aqui brabo hein tô pensando depois em mexer nesses quartos aqui dar uma mudada aqui eu gostei desse modo novo de pressurização de base mano tô gostando disso aqui tô gostando disso aqui usar saídas de alta pressão e caramba não tem o plástico cadê meu draco assim mano não tem o plástico olha o tanto de plástico que tem aqui ah metal refinado 200 quilos parei de produzir metal refinado o que aconteceu aqui com a minha produção aqui encheu tudo aqui o que tá acontecendo verdade eu esqueci de limpar esses canos aqui eu acho que só a Ana pode limpar meus duplicantes não podem limpar isso aqui não descer aqui Alexandre o Alexandre tava sem moral ali Atila a moral dele está baixa o povo tudo pra poder limpar aqui o João não pode nem vestir traje já foi 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 aqui? O mais importante? E agora eu tenho que esvaziar as armazenagens. Ninguém vai vir limpar aqui mesmo? Com a água ainda passando ali. Aí, beleza. Agora eu tenho que limpar aqui que tem água aqui dentro. Vou limpar aqui. Agora eu tenho que esvaziar essas armazenagens aqui. Vaziar. 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 Vaziar, esvaziar. Tá vendo? Você vira as costas. Pega. Estourar essa garrafa aqui. Quanto tem? 70 quilos? Pode esvaziar aqui mesmo. Temperatura corporal. Ah, esfriou de novo. Ok. 45 graus. Tá girando. Beleza. Parou de entrar água aqui. Calma aí que eu já vou lá no asteroide quente já. O que aconteceu? Aconteceu? Tá vazio por quê? Tubo de saída cheio. Aí, beleza. Com isso, agora eu começo a consumir água poluída já de novo. Talvez aumentar isso aqui. Seja uma má ideia. Gastar um pouco. Faz essa água aí. Vamos lá encarir se tá acontecendo alguma coisa lá. Ai, caramba. Esqueci tudo. Vai, Daiana. Beleza. Já põe pra desconstruir direto. Não. É, põe pra desconstruir. Eu faço outra depois. O Renato tá fazendo aqui. Mano, não acredito nisso. Não, não. Não é karma. Só pode ser karma. Não. Eu trouxe o Renato de volta, mano. Ai, meu Deus do céu. Constrói aí de volta o módulo do viajante. Tá, mas a cama aqui. Ana, Gabriel e Jana. Beleza. O Renato tá sem cama. Perfeito. É isso mesmo. O Renato vai sofrer aqui. Eu preciso trocar aqui, ó. A rotina que eu criei. Eu criei várias rotinas aqui, ó. Tem uma do Gabriel, uma da Jana e uma do Renato. Na verdade, a do Renato é da Ana. E o Renato vai lá pra rotina padrão. Perfeito. Quem é que tá estressadão aqui? É o Renato. Ah, se lascar, Renato. Focado pra caramba. Eu já ia ter trazido mais comida, né? Olha o vacilo aí, ó. Olha como o vacilo vem galopante. É, eu desconstruí aqui, mas não apareceu a minha rocha ígnea. Eu acho que só quando eu dar reload no jogo ela vai aparecer, viu? Igual foi da outra vez. Ela meio que sumiu aqui, mas ela tá aqui. Ela tá aqui, ó. É que o jogo ainda tá meio... Relutante aí me ajudar. 1.424. Tá baixando bem a temperatura. Tá baixando muito bem. Vou gastar essa rocha ígnea aqui que eu trouxe bastante. Ó, a Blueprint fazendo falta aí, ó. Tirar um snapshot aqui. Ah, tá. Bem lembrado. A Clay anunciou, né? Que agora, a partir do dia 28, agora... Todas as... É... Todas as atualizações serão de 3 em 3 semanas. Né? Já tá avisado aí. Vamos ver, né? Se eles vão manter aí essa... Essa informação. Ah, voltando lá. O que eu tava fazendo aqui? Ah, eu tava plantando mais pimenta pouquinho. Seca aqui. Eu tenho que voltar a trazer cloro pra cá. O cloro eu tava trazendo... Daqui. Que é a gianista, eu acho. Como é que tá a situação aqui? Beleza, eu posso continuar trazendo esse cloro. Só ligar essa bomba aqui. Ai, caramba. Ela tá desligada manualmente. Quem foi o burro que desligou isso aqui manualmente? Tá, deixa eu voltar lá e trazer alguém aqui pra fazer esse serviço. Pode ser o Átila. Alô, Átila. Vai, Átila. Vou dar uma travada agora. Beleza. Pode voltar, Átila. Pega a bomba. Aí, agora sim. Ih, esqueci o Átila lá. Beleza. Mano, eu não acredito que eu levei o Renato de volta pra lá. Mano, que maluco enxerido. Perfeito. Agora eu preciso levar esse cloro pra lá de novo, né? Então eu vou usar outro caminho. Olha isso. Voltar pro cloro lá dentro. Vou pegar esses viveirinhos de dreco aqui. Vai dar uma melhorada neles e dá pra chegar em algum lugar. O que aconteceu com o que aconteceu com a maior parte do meu cloro aqui? Eu não sei se vazou, não sei se foi deletado. Aparentemente foi deletado. Ok, voltando. Carista. O Renato vai passar mal os bocados aqui, viu? Se depender de mim. Pacote nutritivo. Muito obrigado. Vai dormir no chão, vagabundo. Quem mandou se intrometer? Mano, ele foi muito intrometido. Passou dos limites aqui da intromissão. Aqui não tem jeito, mano. Aqui é só deixar eles construírem. Eu não sei. Eu tô pensando... Eu acho que eu não vou usar tudo aqui pra pôr água. Talvez eu cria as mucuras aqui, né? Cria as mucurinhas aqui. Tem espaço aqui. Trazer elas pra cá. Já nasceram. Eu posso fazer... O que eu posso fazer? Eu posso dar rocha sedimentar pras mucuras aqui. Pra elas se transformarem em mucura de pedra. E eu posso alimentar elas com rocha ígnea. Eu vou ter bastante aqui, né? Vou ter muitas aqui. Magma toda aqui. Aqui já é um bom lugar pra começar a pensar numa turbina, hein? Podia ter trazido plástico. Eu tinha bastante plástico lá. Na verdade. Podia ter trazido plástico. Facilei. É, Renato. Fica parado aí mesmo e chora. Filha da mãe. Tem bastante de óculos aqui. Por que eu não tô puxando? Acumulando lá. Quanto falta? Ainda tá em 30 quilos. Acho que não é uma ideia trazer um pouco de... Produzir, talvez, aqui. Plantar. Fazer algumas plantações aqui. Eu já não tenho mais tanta água igual eu tinha antes, né? Minha água tá descendo rápido. Eu tô acumulando água poluída? Sim, eu tô acumulando. 218 quilos. Dá pra plantar... Pé de... Deixa eu ver. O que eu posso plantar? Pé de pinheiro. É, com pinheiro eu posso produzir meu próprio etanol aqui. E com etanol eu produzo dióxido de carbono. Eu posso usar pras viagens. É, mas uma alternativa. Tô com medo de abrir isso aqui e dar ruim. Porque o magma, ele tá parado aqui no vácuo aqui. Mas aqui embaixo aqui não tem local pro magma escorrer. Tá aqui. Tá aqui. Colocar aqui dentro aqui. Vamos lá. O palimentador. Uma... Ação de beleza pet. Cobre. Soltador de criaturas. Cultura. Colocar aqui uma portinha. Blocos aí. Na verdade eu deveria fazer esses blocos em volta aqui de... Adiabático, né? Esses blocos aqui. Mas deveriam ser adiabáticos. Acho que eu... Tô fazendo besteira, mas tudo bem. Vamos lá. Colocando quase toda a área aqui. Aqui em cima vai mais um... Parnel solar. Eu posso fechar lá agora. Porque a entrada tá sendo por baixo. Mas por pouco tempo, né? Porque na hora que essa escotilha começar a fechar de novo... Pode ser que dê ruim. Beleza. Certo. Produção. Energia. Aqui. Traz todas as criaturas pra cá. Não. Só os mucurinhas. Mucura e mucurinha. Alguém laça aqui, será? A ferramenta de laça é o N. Acho que o Gabriel é o laça. Gabriel é o laça. Aqui é só isso mesmo. É escovar. E aí a ideia aqui é dar rocha sedimentar pra elas virarem mucura de pedra. Só não pode perder a... Deixar a mucura cair no magma, né? Até... Até... Isso aí até pra mim é muita maldade. Apagar lume. Mucura, mucura, mucura. Rocha sedimentar. Traz pra cá toda a rocha sedimentar que tiver aí. Quanto eu tenho de rocha sedimentar? Boa pergunta. Eu tenho... Beleza, eu tenho zero. Tira, eu não tenho zero não. Quer ver? É... Mineral. Granito. Trouxe rocha sedimentar pra cá, mano. Banos, talvez. Banos de obsidiana. Banos de obsidiana. Banos de obsidiana. Ai, caramba. Não é possível. Eu lembro de ter trazido bastante. As camas são de rocha ígnea. Granito. Granito, granito, granito. Obsidiana. Granito. Granito. Granito, obsidiana. Ué, cadê, mano? Rocha ígnea. Rocha ígnea. Nossa. Eu achei que eu tinha rocha ígnea aqui. Essa rocha ígnea tá um pouco mais vermelha. rocha ígnea. Entendi. É, acho que eu pensei errado. O do obsidiana. Obsidiana, rocha ígnea. É, realmente. Não tem, não. Paredes de fundo, é verdade. Acho que são paredes de fundo. Rocha ígnea. Rocha ígnea. Granito. Mano, não é possível. Grava que eu tinha trazido um monte de rocha sedimentar. Ok, na próxima viagem, então. Quanto tá já aqui? 48 quilos. Pior que agora o estresse tá baixando, né? Do filha da mãe. 31%. Caramba, se nenhuma delas botar um ovo de... Elas vão morrer de fome. Quer dizer, vão morrer de fome se eu deixar, né? Após dar areia. Tenho bastante areia aqui. Mas deixa elas comendo rocha sedimentar que aumenta a chance. Beleza. E aqui, agora eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou deixar rolar. Aqui. Tem que encher aqui pra ir buscar mais material, né? A minha ideia mesmo é deixar isso aqui. Tá quase lá. 1.418, ó. Abaixando. Falei pra vocês que ia baixar, mano. Tô maluco, não. E aí, baixando isso aqui e resfriando, ó. 1.419. Baixando pra 1.408. Resfriando isso aqui tudo. Eu posso descer em linha reta. Beleza? Vou finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. É isso aí. Eu vou deixar isso aqui resfriar mesmo. E levar esse vagabundo, esse Renato, embora. Caramba, o estresse dele subiu pra 97%. Valeu e... Alô? Alô? Transcrição e Legendas Pedro Negri